Gente, é o seguinte Tem uma atração muito especial Que a gente trouxe pra fazer a festa aqui Junto com a gente, pra vocês É diretamente de Salvador Do grupo Elchan Com vocês Tony Salles Bem-vindos Quebra! Todo mundo quebra! Bota a mãozinha pra cima Na palma da mão Na palma da mão Manda pra mim, sim Nesse compasso você vai ter que aprender O remejo vem mexendo o quadril Vem requebrando agora que eu quero ver Essa pegada que balança o Brasil Nesse compasso você vai ter que aprender Nesse compasso você vai ter que aprender O remejo vem mexendo o quadril Vem requebrando agora que eu quero ver Essa pegada que balança o Brasil E a mãozinha assim Pega essa lembada Pega, pega, pega ela Pega, pega, pega ela Pega essa lembada Pega, pega, pega ela Vira, segura que é Bom, 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 bom Bom, 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 bom Todo mundo tá querendo Pega essa lembada Pega essa lembada Pega, 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 pega Vem no malejo da cintura Vem, vem, vem Vem na pegada dessa dança também E o Tony Salles vai mostrar Como faz essa levada Que é legal demais Vem no malejo da cintura Vem, vem Vem na pegada dessa dança também Todo mundo pegando uma Pega essa lembada Pega, pega, pega ela Segura essa lembada Pega, pega, pega Pega essa lembada Pega, pega, pega ela Vira, segura que é Bom, 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 bom Bom, 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 bom Todo mundo quer Vem, menino Achei, 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 achei Achei, achei Achei Nesse compasso quero No malejo vem mexendo Vem mexendo Olha 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 Nesse compasso Cê vai ter que aprender No malejo vem mexendo O quadril Vem requebrando agora Que eu quero ver Essa pegada que balança o Brasil Todo mundo pegando uma Fica bom Pega essa lembada Pega, pega, pega ela Segura essa lembada Pega essa lembada Pega, pega, pega Vira, vira Segura esse Todo mundo tá querendo Pega, 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 pega E essa galera vai mostrar Como faz Vamos pegar, vamos pegar Aí Mas pega essa levada Pega, pega Vem requebrando Segura essa lembada Vem requebrando Pega essa lembada Pega, pega, pega Ele Segura essa lembada Pega, pega, pega Vira, vira Segura que Ai, 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 ai Senhor